Oi gente, então mais um vídeo de achados pelas internets, né? E eu vou gravar aqui porque eu não achei essa parte do meu celular E eu tô com prece de procurar E o fone novo que eu tinha comprado estragou, então é isso Continuamos na merda Eu consegui um lote de bonecas dos anos 80 e 90 no Injuei E é um show de horrores, assim, simplesmente Então eu vou começar do menos pior pro melhor Isso aqui é a Rio, sal e mar Versão Mattel, a Venham Fã A criança meteu a tesoura no cabelo da criança, da boneca Perdeu o biquíni, perdeu a parte de baixo do biquíni Mas ficou com a saia Assim, é um conceito meio Havaí Isso aqui é marca de xícara, gente, pelo amor de Deus Prosseguindo, temos a Fashion Play Cabelo cortado também Uma tesourada que leve, o cabelo ainda tá meio molhado Rostinho meigo Vim meigo Tá com a roupa, pelo menos Não, não tá com a roupa inteira Sem sapato É isso aí, gente Depois temos a Barbie de Máscaras Versão Mattel, né, versão negra Que a Costume Bell Não sei falar Aqui o rostinho Tá com o cabelo cortado também Tá pingando a maciante É isso aí Tá com a parte de baixo da roupa dela A boza, a saia e isso aqui Deu pra salvar alguma coisa? O cabelo dela só tá meio feio Porque eu fiz na pressa Ela veio meio apressada Tem a Crystal Barbie Que 83 Não saiu no Brasil Não sei como ela veio parar aqui Tá sem um sapato Sem um negócio que ela vinha aqui Sem um anel Sem um brinco Sem colar Sem nada O cabelo dela tem uma fibra muito da esquisita Não consegui deixar muito bonito Vou tentar de novo Ela tem um rostinho nos 80 A primeira boneca é a Mattel Dos anos 80 Que eu tenho Uma pena que ela tá acabada Então vai embora Depois temos esse bicho feio aqui Que é um boneco de uma linha de velho ask Que eu vou colocar o nome aí na tela Porque eu esqueci É muito feio A roupa dele é feia Ele tá sem um dedo Ele Nossa Tudo horrível nesse boneco Ai gente, horrível Parece um velho pedófilo Aí as últimas coisas que prestam nesse lot Que foi o motivo de eu ter comprado O Ken Não sei o nome que eu esteve aqui no Brasil Esqueci Mas é o É esquecer o nome gringo também, né gente É isso Vou colocar aí na tela É Ken e o novo Jules Secrets Barbie Com três segredos fabulosos Nós, as mulheres, amamos muitas jules Para usar, certo Barbie? Jules Secrets Barbie Jules Secrets Uau! Eu achei o rostinho dele muito bonito Para um Ken dos anos 80 Porque o Ken era feio Tem o cinto Tem a gravata Tem o sapato Tem uma das meias E a meia dele é brechada, né É o auge Mas a roupa dele tá desfiando Eu tenho que ver como que eu vou salvar isso aqui Se eu vou conseguir, né E aqui tá rasgado Mas isso aqui é o que eu posso costurar Com a armazenamento tá terminando A Sun Sensation Mattel Bem bonita Bem bela Tem que costurar o biquíni Ela foi a minha preferida do lot Tá, aqui o acessório É isso aqui Cachaca do Falcon Botas da Barbie Estrela Isso aqui eu não sei dizer do que que é Se eu descobrir o qual que é na tela Uma calcinha Não sei de que boneca Isso aqui é do Falcon Mas ainda não descobri qual Partins da Rover Brake Isso aqui é da Bande Sol Estrela Isso aqui eu não descobri do que que é As coisas que eu não sei o que são Eu vou colocar na tela se eu descobrir Até mais O armazenamento tá acabando Me dá um celular novo Eu vou colocar na tela se eu conseguir Um celular novo É isso aqui eu não sei o que é Eu vou colocar na tela Eu vou colocar na tela